E aí Encaixar o quadril Encaixar o quadril Encaixar o quadril A técnica A técnica Filma o Sérgio Reis Manda um alô Manda um alô pro carnaval Jornal em Paraíba Feliz carnaval 2013 pra todo mundo É isso aí irmão Manda um alô pro carnaval De Além Paraíba Alô melhor carnaval de Além Paraíba É esse aqui É Além Paraíba Melhor carnaval de Além Paraíba Bota as piranhas Carnaval de Além Paraíba Beijão beijão Querei o meu samba pra mãe de santo rezar Essa também é minha Mas fica essa com vocês dois E essa com mais vídeos Ô gente Sabe quantos vídeos Essa maquininha já fez no Youtube Mais de 5 mil vídeos É Deve Que está pirando do meu samba Vai 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 Quer corrigir Corrigir da blogueira Dani o Daniel foi para lá Tchau, tchau.